É sucesso, é mano DJ Não de stehen na vida, a protagonista Vai mexer para a Examina Não agitivo o papel No em seguida deいて Não é específico o papel Não agitivo o papel Não agitivo o papel Aí que diga fonte de estes ahi só fica resistente Você tá mais Só mais Ele bate e soca, vai, me bate e soca a minha boca A gente forte e gostosinha ainda fica no CG Ele bate e soca, vai BNB no beat, só hit de milhão Essa mina tá tarada, bruto lá na minha casa Logo o pai da revoada, hoje eu não vou me apegar Vem com a chota molhada, sua piranha safada Joga ela na minha cara, hoje eu vou te botar Acende o pé do louco, que é pra você relaxar Então dá uma travadinha, safada pra começar Dá uma travadinha, piloca, para Vai mexer, vai mexer na borda Dá uma travadinha, dá uma travadinha Não é isso, bota o papá Vai mexer na borda, não é isso, bota o papá Dá uma travadinha, piloca, para Vai mexer, vai mexer na borda Dá uma travadinha, piloca, para, para, para Vai deixe o forte e gostosinha ainda fica no CG Ele bate e soca, vai, soca, vai Ele bate e soca, vai, soca, vai Soca, vai, soca, vai, soca, vai Ele bate e soca, vai Me bate e soca a minha boca Ele bate e soca, vai, soca, vai Ele bate e soca, vai, soca, vai Soca, vai, soca, vai, soca, vai Ele bate e soca, vai Me bate e soca a minha boca Fazer de forte e gostosinha ainda fica no CG Ele bate e soca, vai Bem no e bem no beat Só hit de milhão E aí E aí A CIDADE NO BRASIL